Olá, nosso tema hoje vai ser falar sobre o check-list. Check-list é uma coisa mais nova, não é muito há anos, quando a gente começou no mercado pet ele não existia, mas hoje é de fundamental importância. Isso foi uma evolução dentro do pet shop e a gente fala que é uma maneira de você trabalhar com mais segurança, uma maneira de ter maior lucratividade, então hoje nós vamos falar sobre o check-list, que é do check-list de check-out, que é a chegada do animal ao seu pet shop e a saída do animal ao seu pet shop, que é a avaliação do animalzinho, independente de como o animal chega, ele pode chegar no pet shop junto com o proprietário ou através, ou mesmo ter buscado o animal, mas o check-list tem que ser feito no momento da chegada, para que? Para evitar transtorno, vamos só fazer uma hipótese aqui, que seria que o animalzinho chegue e a semana passada nós tivemos um animalzinho aqui que veio e chegou desse jeito, era um pug, um pug não, era um bulldog preto que não dava para ver as pulgas dele, quando ele entrou para dentro do banho é foi onde que ele detectou a quantidade de pulga que estava nele e era uma quantidade de pulga enorme e a gente teve que fazer esse combate de pulga dentro da banheira e comunicando com o proprietário, mas como o proprietário já tinha passado no dia anterior e reclamado e falado sobre isso, já tinha feito um atendimento e ele já sabia dos problemas que tinha. Então, na verdade, para evitar problemas, a gente vai fazer o check-list, o que é o check-list? Chegada no animal, normalmente você vai no sistema de cadastro, o animalzinho ainda está cadastrado, imprime, o check-list tem que ser impresso, impresso em uma folha, uma folha mesmo para que você possa fazer o check-list olhando para o animalzinho. Não precisa ser um veterinário, não precisa ser um espéria em cachorro, mas tem que saber os detalhes. Então, se o animalzinho chega, você imprime o check-list e o check-list vem ali com várias coisas que você deve marcar. Sim ou não, banho sim, hidratação não, cauterização não, revitalização de pelagem não, vai colocar lá sim ou não. Então, você vai marcar só um xizinho ali. Recentemente, eu assisti uma palestra de um cara que tem um renome internacional e ele falou que o check-list para fazer em meio minuto. Eu não concordo com isso, eu acho que o check-list deve ser feito com mais tempo, pelo menos dois minutos a três minutos, para que a avaliação seja bem feita, para que você possa não perder os detalhes. Então, é de fundamental importância que a gente avalie três coisas bem avaliadas. A primeira é a pele. Você vai olhar desde a cabecinha do cachorrinho, a região dos olhos aqui, essas raças de bracocefáricas, elas têm muito essa região amarelada, às vezes tem aqui algum problema na pele, no olho, avalia o olho. Avalia aqui o ouvido, que é de fundamental importância, avaliar o ouvido. Você não precisa saber o que é um botite, mas você tem que saber o que é um ouvido sadio, o que é um ouvido não sadio. Então, se tiver algum probleminha no ouvido, você vai marcar assim, problema no ouvido. Tem aqui para marcar aqui, ou seja, as observações, você pode colocar os detalhes que você olhar. Avalia a barriguinha do cachorro, pela barriguinha dá para avaliar se o cachorrinho, às vezes, tem pulga ou não. As pulgas, elas ficam passeando aqui, você consegue detectar. Então, é para fazer isso com mais calma, dar uma avaliada aqui na barriguinha, dar uma avaliada no dorso do animal. Olha aqui, principalmente a região da vulva, onde que é muito comum o cachorrinho estar, olha para você ver, essa aqui, a gente não conseguir localizar, ela está, na verdade, por uma região da vulva irritada. Então, ela lamber, olha, tem que colocar a região da vulva com irritação. Então, assim, é só colocar ou problema na região da vulva. Então, não vai ficar especificando muito, até porque quem é um atendente, dificilmente é um veterinário. E se precisar de ajuda, gente, é importantíssimo, tá? Que se o atendente não conseguir detectar e tiver alguma coisa mais grave, é necessário que se busque alguém que tenha mais conhecimento, e nesse caso é o veterinário, para que o veterinário possa dar uma avaliada e conversar diretamente com o proprietário, né? Mas aqui vocês podem tirar fotos, é importante tirar foto do antes, né? Para que o cachorrinho, para ele ver o que ele chegou. E depois, na saída também, no check-out, você tira foto também. Isso também é uma maneira até de você postar no seu, fazer uma divulgação do seu Facebook, Instagram. Aí você pode mandar para o proprietário do Facebook, para ele divulgar para você mesmo. Ele vai adorar receber uma foto do antes e depois e fica documentado. É importante que essas fotos, elas chegam, ficam com documentação. Então, vai avaliar o cachorrinho a pelagem. É importantíssimo que avalie a boca do animal, para ver se tem tártaro ou não. Qualquer um sabe fazer isso. É só olhar a boquinha dela aqui, abre a boquinha com jeito e olha se tem tártaro. Se tiver tártaro, você marca com tártaro. Muito tártaro ou pouco tártaro. Isso pode gerar para o estabelecimento, às vezes, um trabalho de limpeza de tártaro, que é comum acontecer dentro dos estabelecimentos que trabalham com pet, e é uma fonte de renda maior. Então, você pode avisar o proprietário. Caso ele queira, você pode agendar ali uma limpeza de tártaro e marca limpeza de tártaro. Então, é mais uma maneira de você engariar serviços também. Você manda para ele falando que é o tártaro. E hoje em dia, muita gente, eu vejo muitos pet shops, que o cachorro vive ali 10, 15 anos como cliente e nunca informou para o proprietário que o cachorro tem tártaro. Essa avaliação da pelagem é muito importante. E você não precisa colocar que o cachorro tá com dermatite, que o cachorro tem uma dermatofitose. São termos mais técnicos. Mas você vai falar, ó, tá com problema na pele. Tem um problema na pele que você quer que o nosso veterinário tenha uma avaliada, ele vai tá aqui tal dia, se sim, ou tá aqui hoje, você pode conversar com ele. Então, é importante, se tiver algum problema mais grave, informar o proprietário. Eu falo muito que, na verdade, esse checklist deve ser enviado, no máximo, dentro de 15, 20 minutos, meia hora, no máximo, após a chegada do animal ao pet shop. Por que isso? Se o cachorrinho chegou no seu estabelecimento e, às vezes, ele tá com pulga, você não avisou pro proprietário. Avisa pra ele 2, 3 horas da tarde, que é um horário mais tarde, porque o cachorrinho tá saindo depois do banho. Ele vai e provavelmente vai falar, não, meu cachorro não tinha pulga, não, ele deve ter pegado aí. Então, se você avisa pra ele na chegada, e tira, às vezes, quando é carrapato, por exemplo, dá pra você tirar uma foto, a pulga também dá, mas o carrapato dá pra você tirar uma foto. E, às vezes, o proprietário já tá sabendo, ele só não te informou isso. Mas é de suma importância, né, até pro controle, pra higienização, pra manter a higiene do seu estabelecimento, é importante que você faça esse checklist, então. Na verdade, o checklist é a chegada, a gente vai marcar todos os detalhezinhos, e, se possível, se o proprietário estiver junto, peça ao proprietário pra assinar o checklist, concordando, e vai mostrando pra ele os detalhezinhos que ele viu ali. Na hora que terminar o banho todo, o que é que você faz? Você pede fazer o check-out. O que é check-out? Avaliação do cachorrinho na saída, ver se tá tudo ok com ele, né? E aí você vai explicar esse proprietário, colocou aqui embaixo. Importante também, gente, olhar se o cachorro tá vacinado ou não. Você pode colocar no checklist, vacinas em dia, se tem ou não tem, né? Isso tudo você vai colocar no checklist, pra que o proprietário possa informar pra você, e você manter ali as vacinas em dia. e nós vamos ter uma aula sobre vacinação, e vocês vão entender porquê de ter essa certeza de que o cachorro tá vacinado ou não está. Olá, pessoal. Eu tô aqui com o Caio, do Salão Pet Show. Ele fez um curso conosco faz tempos atrás aqui, e tem usado muito bem o checklist, de uma maneira até, assim, surpreendente. Eu tenho visto que ele tem dado foco nisso, treinado os funcionários. Isso é muito importante. Esse checklist hoje, talvez, é a alma do nosso negócio. A gente, cada um usa do seu jeito, alguns padrões, mas o Caio já fez até um checklist de acordo com o estabelecimento dele. Cada um tem o seu serviço que presta, tem o serviço que presta mais. Então, ele já fez lá, bem parecido com a cara do negócio dele. E eu tenho visto que ele tem usado muito bem isso aí. Esses dias pra trás, eu saí com ele, pra dar uma volta com ele ao redor do negócio dele. todo o checklist pode melhorar bastante. Mas, eu vou deixar aqui o Caio falar com o processo como que ele realmente trata essa situação e a importância de como ele vê essa situação no checklist. A gente vai lá, Caio. E aí, pessoal, tudo bem, né? Primeiro, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui a parceria nossa com a Central Pest, com o Dr. Geraldo, que faz os atendimentos com a gente, que nos orienta em tudo isso. Agora, ele me convidou aqui hoje pra gente falar um pouco sobre o checklist. O checklist, gente, é uma ferramenta fundamental pra quem quer trabalhar de uma maneira séria dentro de um pet shop. Tem pessoas que não gostam de trabalhar ou às vezes nem sabem que existe isso. Mas o próprio cliente, a pessoa que vai te entregar o animalzinho, o pet dela de estimação, ela sente segurança quando você vê um checklist. Hoje, como nós fazemos lá dentro do salão pet shop? Quando a gente chega na casa do cliente, que normalmente a gente busca, pode ser que ele entregue também, mas na maioria das vezes a gente busca. inclusive num carro adaptado, um carro adequado pra transporte de animais, que isso também é muito importante, é tema pra uma próxima entrevista. Primeira coisa, a gente chega com o cliente e observa o cachorro, pergunta pro cliente se o cachorro tem alguma diferença de tratamento que a gente precisa ser dada nele, se ele tem alguma alergia, se por algum acaso tem alguma observação. eu acho que a palavra correta é uma observação que a gente precisa saber na hora de dar o banho no cachorro, porque se o cliente não avisa a gente, a gente pode machucar, se o cachorro tem uma verruga e a gente não percebe, a gente passa uma mão mais forte ou uma rasqueadeira, coisa que não pode, enfim, e não só isso, às vezes ele tem alergia de alguma coisa e de algum produto e a gente não sabe, então é muito importante essa conversa com o cliente. Mas o procedimento padrão, a gente chega, além dessa conversa, a gente olha, se tem pulga, no carrapato, a gente olha se tem algum ferimento, problemas nos ouvidos, se tem qualquer tipo de ectoparasita, problema de comportamento, é muito importante a gente fazer isso documentado. Isso na hora do cliente é uma coisa rápida, sabe? A gente está conversando aqui, mas parece que é demorado, mas é uma coisa muito rápida, com cinco minutinhos a gente faz isso. Exatamente. Então a gente assinala isso dentro do checklist e depois nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês como é o nosso checklist. O cliente assina na hora e nós, a pessoa que está buscando o cachorro também assina como responsável, que é muito importante que a pessoa também seja responsabilizada, não só o dono do peste, mas também aquela pessoa que está buscando e que também tem que ser um profissional muito bem treinado. Quando chega na loja, aí o cachorro vai ter um olhar mais minucioso, ele vai estar em cima da mesa, vai estar em uma posição talvez um pouco mais desconfortável para o próprio cão. Então a gente pode olhar com mais cuidado. Aí a gente vai novamente fazer a mesma checagem se tem pulco e carrapato, se tem algum problema nos olhos, se tem algum problema de pele, se tem algum problema nos ouvidos e por aí vai. Se tem algum ferimento, o que é muito importante. Então a pessoa que é geralmente o tosador, a pessoa que vai trabalhar com o cão ou o gato, ele assina como responsável por aquele checklist. Às vezes o cachorro, por exemplo, ou o gato, ele não apresenta problema de comportamento na frente do dono. Acontece. Mas na hora que a gente vai secar, na hora que a gente vai dar o banho, ele apresenta problemas de comportamento. Então isso é muito importante ser assinalado no checklist. No final, a gente pesa o cãozinho, ou o gatinho, anota no checklist que também fica, tem um espaço próprio para isso. e aí, por fim, depois de tudo pronto, o checklist todo feito, a gente tira fotografia. Eu até esqueci de falar isso, mas é a coisa talvez até mais importante do que o checklist, é o ponto mais importante do checklist, são as fotografias. Assim que o cão chega no banho e tosa, quando ele entra dentro do banho e tosa, na hora que o tosador vai pegar para fazer essa segunda parte do checklist, ele tira fotografia como o cão chegou. Se ele encontrou um machucado, ele tira a foto. Se ele encontrou um pulga carrapato, ele tira, qualquer anomalia dentro do cachorro que tiver no cão ou no gato, ele tira a foto. Surge o mesmo jeito que chegou, sem alterar praticamente nada. E depois do banho, quando ela finalizar, quando ele estiver indo para o carro para ir embora, ele tira a foto e assim ele vai. Um dos exemplos que nós vamos colocar de checklist aí no nosso curso é exatamente o checklist dele que ele fez basicamente da cabeça dele. Coletou um pouco de informação do nosso checklist e outro checklist e fez o dele lá de acordo com o estabelecimento dele. E dentro do nosso curso nós vamos disponibilizar esse checklist, viu pessoal? Vamos disponibilizar. Esse checklist vai estar à disposição e eu quero agradecer aqui a presença do Caio. Isso aqui vai ficar como um anexo do curso para vocês assistirem e saber que tem gente dando certo em função de estar fazendo as coisas certas. Já tem o sistema de cadastro e a primeira coisa que ele fez lá foi colocar o sistema de cadastro. Hoje eu estou pedindo para vincular o checklist ao sistema de cadastro e tem jeito nosso que a gente já imprime com o nome do cachorrinho e com o nome do proprietário. Já se quiser fazer algumas marcações algumas coisas a gente marca lá o serviço que o proprietário quer que faça e aí vem embaixo as observações. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter uma aula detalhada sobre checklist e sobre check-out. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença do Caio. Se vocês quiserem saber mais sobre a vida dele daqui um dia ele vai estar bombando e vai ser um dos melhores veterinários de Belo Horizonte de Neves principalmente e eles vão ter uma pessoa de sucesso que já está com sucesso grande. Pelo que o Caio iniciou aqui o sucesso dele já foi muito além do que a gente esperava. Isso é mesmo pode falar para vocês que ele já está muito entusiasmado e muito envolvido no mercado pet. Agradeço pessoal todos aí a nossa audiência e o doutor Geraldo aqui com a parceria com a Central Pet. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.